Então, eu queria começar lendo uma parte do livro Mahamudra, do Lama Esche. E saiba que você, saiba que se você se esforçar para cultivar o Samadhi, Samadhi é você alcançar o maior nível de concentração, né? Que a gente fala, calma Biden, Chine, Shamata, que é fundamental. Mas é aquela que realmente não tem distração nenhuma, você está no foco presente em todo momento. Isso é uma grande realização, né? Mas, enfim, saiba que se você se esforçar para cultivar o Samadhi, poderá obter essas várias realizações. É possível por causa do simples poder do hábito. Do ponto de vista budista, todo ser humano tem o potencial de claridade, de êxtase, o que, ao fim, pode levar à experiência da realidade universal. E é claro, quanto mais você experimenta seu próprio potencial de claridade e felicidade, mais profunda sua concentração se torna e mais feliz você fica ao meditar. O ponto é de aprender a ligar o interruptor de sua própria energia de excedência. Então, eu li mais para a gente sempre ter essa confiança, ter esse encorajamento para a gente meditar. E, por que a gente é humano, a gente tem esse potencial. Então, para a gente quebrar o impossível, posso, não posso, não consigo. Está aí, está aí. Cada um tem o potencial. E a maior chave para isso é o poder do hábito, que vem da palavra gom, em tibetano, que é se familiarizar. E aí, a gente, lamentavelmente, a gente hoje está familiarizado, familiarizada com as distrações, com o poder dos cinco sentidos. A gente vai no que a gente mais gosta, que o que nos distrai, principalmente, são os nossos cinco sentidos. Mas também a nossa mente, os prazeres da mente, também são as nossas distrações. Mas, então, vamos lá. Com a nossa postura, com o nosso corpo, para dar esse apoio aí à mente, para conseguir ter esse foco. Então, para quem está sentado na almofada, veja principalmente essa altura da almofadinha, se bem firme, como uma montanha, estabelecida. Mas sempre lembrando que mesmo a montanha daquele tamanho é impermanente. Cada átomo está mudando. Eu lembro quando eu estava em Laudo, a quatro mil metros de altura, e tinham montanhas mais altas de onde eu estava. Muito fortes. Mas, ao mesmo tempo, de você olhar como, apesar de ser muito estável, e parecer muito permanente, muito... Pensar que cada átomo daquilo ali está se mexendo. E um dos benefícios, uma das habilidades que o Lamaíste fala nesse livro também, é que essa concentração, quando a gente tem tão aguda, afiada, a gente consegue ver os átomos se mexendo. Mesmo que uma coisa tão sólida como uma montanha, ou como uma parede. Mas, enfim. Então, vamos lá. Então, assim, esse sentar é importante, firme. Quem está na cadeira, os dois pés apoiados, então, sem balançar, sem cruzar. Também, se estabeleça. a mão direita sobre a esquerda, tocando os polegares, ou as duas sobre os joelhos. E aí, sim, a gente vai lá para a coluna. Imagina, com uma pilha de moedas, uma sobre a outra, sem problema algum. Bem alinhada. E para criar mais espaço, puxa lá no topo da cabeça. E aí, também faz uma rotação com os ombros. Sobe-lhe um pouquinho, em direção à orelha. E depois desce. E depois solta. Assim está lindo o pitoral. Mas deixa o ombro relaxado, que não deixa apenas. relaxa um pouco o pescoço. E veja se não está nem muito para baixo, nem muito para cima. relaxa um pouco o pescoço. Também relaxa todos os músculos. A face, principalmente, o maxilar. Aí, a língua, a ponta da língua lá, tocando o palato, atrás dos dentes superiores. os lábios, os lábios tocando bem suavemente. e o olhar, se você não conseguir, fechado, mas se não, tentar olhar 45 graus, lá na direção da ponta do nariz, mais de uma forma que descansa. O olhar não é para se fixar em nada. e aí, dessa forma, você vai fazendo essa barredura, esse raio-x, só para ver se tem alguma coisa. Temos, se vai se ajustando. A gente vai fazer por três minutos, vai lentamente. Vendo tanto as sensações da superfície do corpo, da pele, quanto também internamente, se tem alguma vibrações mesmo. Algumas sensações mais sutis. mas nada disso é extraordinário. É simplesmente porque a gente está dando uma atenção maior. Isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer. então faz essa barredura bem lentamente. peraí é a Obrigado. 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 Então tenta perceber qual é a diferença da sua mente antes e agora, é simplesmente perceber. E aí a gente vai preparar a nossa mente com a nossa motivação. Então traz a sua motivação para a meditação e para o seu dia. É a sua escolha, é o que você aspira, é a sua determinação. Isso colore o nosso dia, isso dá o norte. Obrigado. 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 expanda esse mesmo desejo, essa motivação que você acabou de fazer para você, para todos. Para a gente ter a responsabilidade da gente e desenvolvendo o que a gente pode fazer mais ainda para beneficiar o outro, ter coragem, ter esse poder de conseguir realizar. A gente vai criando empatia e vai convidando para que todos estejam presentes em nossa vida, em nossas ações. Então, sempre o nosso pai do nosso lado direito, irmãos, sobrinhos, netos, filhos. Podem estar vivos, podem estar mortos. e a nossa mãe do lado esquerdo, irmã, tia, avó, netas, sobrinhos. e atrás a gente vai convidar nossos amigos, quem a gente confia, quem a gente se sinta bem, tranquilo, os mesmos valores, mesmo que a gente não conhece, afinidades, mesmos gostos. Só que a nossa frente a gente vai convidar esse oposto, as pessoas que são difíceis de a gente lidar, diferentes valores, diferentes gostos, diferentes ideias, diferentes crenças, não-crenças. E mais ainda, pessoas que nos machucaram, nos traíram, a gente e aos nossos queridos. E o objetivo é da gente se libertar dessa rápida, espontânea emoção de que quando a gente só de pensar e só de ouvir, já surge essa emoção de aversão, de não querer estar perto. Quando você reconhece isso, você percebe que como não vale a pena ter essa emoção. é simplesmente para a gente olhar e para se distanciar dessa emoção, transformar. Porque nessa vida a gente vai encontrar várias pessoas dessa forma. e ao redor, mais ainda, todos os chamamos de desconhecidos, e muitas vezes esses desconhecidos a gente acaba sendo muito indiferentes. Qualquer felicidade nossa, qualquer prazer vem do outro. simplesmente a gente pensar nessa ferramenta da internet, do zoom, do poder ver, do poder escutar. Pensa, quantas pessoas estão envolvidas, foram envolvidas, quantos seres no seu computador, no seu telefone, na internet em si, na tecnologia, na telecomunicação. Cada pecinha do seu computador, tudo vem de uma outra pessoa que hoje você considera desconhecida. dessa forma também a gente pode deixar o sentimento de algum momento a gente está sentindo sozinho, não tem como a gente ter esse sentimento. também de estar alerta e ter esse entendimento quanto dessa interconexão dessa realidade que a gente possa expandir o nosso coração de amor, de compaixão por todos. vamos imaginar os sete bilhões de pessoas nesse planeta e todos os outros seres a todos os animais fazem parte da nossa meditação, da nossa prática. Então, com isso em mente, a gente também pode chamar o refúgio aí é um refúgio superior. Seja os nossos mestres, seja qual for da nossa crença, a gente pode imaginar no topo da nossa cabeça e no topo da cabeça de todos esses seres. e aí com todos esses componentes com o corpo e a mente preparada fica muito mais fácil, a gente simplesmente vai focar a nossa atenção, mas antes disso a gente vai fazer a meditação dos nove ciclos para dar uma uma limpada. E a gente vai fazer isso com com a respiração e também com as emoções de desejo, aversão e a nossa ignorância de não entender a realidade. então pegue seu indicador feche a narina esquerda aí a gente vai inspirar pela direita eu vou fazer levemente depois a gente fecha a direita e expira pela esquerda mas a gente vai adicionar essa emoção então quando você inspirar pela direita inspira o que o que for para você de positivo de de luz ou de energia algo que possa estar limpando quando você fechar e expirar pela esquerda você expira e expira todos os aspectos de desejo de apego para ir eliminando depois eu repito mas quando só para então quando a gente vai expirar pela esquerda a gente vai expirar sentimentos de apego de desejo quando a gente expirar pela direita vai ser todos os aspectos de aversão e quando a gente expirar pelas duas narinas vai ser a nossa ignorância nosso não entendimento da realidade então e sempre quando você inspira tenta imaginar algo que te faça bem que algo que esteja adentrando e limpando para que essas emoções saiam então a gente fecha narina esquerda inspira pela direita fecha direita expira pela esquerda nosso apego e desejo fecha esquerda inspira pela direita fecha direita expira pela esquerda todo apego e desejo inspira pela esquerda fecha esquerda inspira pela direita fecha direita expira apego desejo e desejo pela esquerda agora a gente fecha a direita inspira pela esquerda fecha esquerda expira raiva aversão intolerância pela direita fecha direita inspira pela esquerda fecha esquerda expira raiva aversão pela direita fecha direita inspira luz claridade frente fecha esquerda e expira raiva aversão intolerância irritabilidade pela direita agora a gente vai inspirar pelas duas narinas também que forte que representa para você energia positiva luz qualquer sensação de limpeza de proteção energia superior de buddhas bodhisattvas todos os seres realizados então inspira pelas duas narinas quando expirar inspira o não entendimento a dualidade a forma que a gente vê tudo permanente expira expira essa ignorância expira pelas duas narinas expira todos esses obscurecimentos agora mantenha sua respira respira normal e por dez minutos a gente vai estar simplesmente colocando a nossa atenção no movimento do abdômen ou no ar entrando pelas narinas ou a sua imagem de buddha à sua frente o importante é essa esse repouso é esse permanecer não não nem não E aí 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 E aí